Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu iPhone, tá? Vocês me pediram bastante. Eu ganhei esse iPhone aqui da minha tia, que mora lá no Japão, ela comprou no Japão, tá? Ele é o iPhone 6 Plus dourado de 120GB e ela comprou desbloqueado, então dá pra usar normalmente aqui no Brasil, tá? Agora lá no Japão já estão vendendo assim. Agora com o dólar super alto, não sei se vale a pena comprar fora ou comprar aqui mesmo, porque aqui no Brasil dá pra parcelar, né? Então eu acho que se você tiver afim mesmo, não sei se é uma boa ideia você pedir de fora, assim, não sei, tá? Eu acho que vale mais a pena você parcelar, mas como minha tia mora lá e tal, tem fácil acesso, ela me deu. No primeiro dia eu fiquei bem desacostumada, assim, a usar ele, né? Porque é muita diferença. Vou colocar aqui pra vocês o meu iPhone 5, que esse daqui é minha mãe que vai usar agora. Ó, olha a diferença, gente. Mas daí, depois, no dia seguinte eu já fiquei muito acostumada a usar ele e é uma diferença muito grande quando eu vou mexer nesse menorzinho, sabe? Eu sinto falta da telona grande. E agora com essa quantidade de gigas eu vou poder gravar vídeo com ele, quando for viajar e tal. Então, eu acho bem legal, né? Porque vai caber. Esse daqui já não cabia muita coisa, porque ele era 16 gigas. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que tem nesse iPhone, no meu iPhone, os aplicativos que eu uso. E eu vou mostrar também as capinhas que eu tenho, por enquanto, tá? Vou começar pelas capinhas. Essa daqui eu comprei lá em Santos. Eu acho que foi 30 reais? 20? 20, eu acho. Não sei. Ela é, assim, molinha, ó. E é a minha favorita agora pra usar, porque ela não deixa o celular tão grande e tão pesado, tá? Então, ela é bem levinha, bem legal. Minha tia trouxe duas capinhas lá do Japão pra mim. Essa daqui ela comprou lá na loja da Disney, lá do Japão. Ela é linda, maravilhosa, só que ela tem essas pedras aqui, ó, que machucam um pouco na hora de você segurar e digitar, sabe? Mas ela é muito linda. E essa outra aqui também, ela tem pedrinhas. Então, sabe, quando você tá muito tempo segurando o celular, ela acaba machucando, assim, o dedo. Mas ela é linda também, olha. Da Hello Kitty, toda de pedrinhas. Essa daqui eu pedi no AliExpress, que é de taça de vinho, né? E eu já mostrei pra vocês, eu vou deixar o link do post que eu fiz sobre a comprinha na AliExpress aqui embaixo, tá? E comprei essa daqui também, que é parecida com essa daqui, ó, assim, de finura e tal. Só que ela é durinha, ela não é molinha, tá? E ela deixa esses desenhos bem bonitos, assim, no celular. Gostei bastante dessas capas. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que tem aqui no meu iPhone. Eu gosto, gente, de dividir os meus aplicativos por página, tá? Eu não gosto de colocar em pastas, porque é uma preferência minha. Mas quem quiser, você pode criar uma pasta, né? Por exemplo, essa daqui, ó, e deixar vários aplicativos juntos. Mas é uma preferência minha, tá? Então, essa primeira página aqui, eu deixo os aplicativos, alguns que são, que já vêm no celular, né? Como essas duas primeiras linhas. Aí, aqui, eu deixo o Snapchat, o Instagram, o Facebook, são os aplicativos que eu mais uso. É o meu e-mail, que é o Gmail. O WhatsApp, que é o aplicativo que eu mais uso, né, gente? Acho que todo mundo, hoje em dia. Esse daqui, que é a conversinha lá do Facebook. Tem o Cata Pacote, que é um aplicativo que eu gosto muito pra rastrear as encomendas. Então, você adiciona aqui o código de rastreio e tal, e ele vai rastreando. Bradesco, meu banco. O Twitter, gente, às vezes eu comento algumas coisas lá, viu? Me segue lá, jessicameikms. Eu sou jessicameikms em todas as redes sociais, tá? Esse aplicativo aqui é bem legal, o estúdio. Você pode editar a descrição dos seus vídeos, você pode responder comentários, pode dar uma olhada no Analytics. É bem legal esse daqui pra quem faz vídeo no YouTube, tá? Aí, aqui, eu também tenho o YouTube, páginas e o Netflix, que, por ser um celular tão grandão, acho que dá até pra assistir filme. Eu nunca assisti, mas eu baixei, tá? Aqui embaixo tem o telefone, o e-mail, que eu nem tô usando. Esse aqui é o Safari e as músicas. Na página, eu deixo aplicativos variados, assim. Então, aqui já tem os aplicativos que vêm com ele, né? O mapa e o FaceTime. Nessa pasta aqui, ó, extra, eu coloquei aplicativos que eu nunca vou usar ou que eu nunca usei, sabe? Tipo, que já vêm no celular mesmo. Tem umas coisas, assim, que eu nunca vou usar. Gravador. Tem o tradutor, que eu amo, né? Preciso muito pros ingresos da vida. Tem o aplicativo do AliExpress. Aqui é legal, você pode ver sua conta do AliExpress, você pode dar uma olhadinha nas ofertas. O aplicativo aqui, ó, Groups, ele... Você pode gerenciar os grupos que você participa no Facebook. Pinterest, que eu acho legal pra ter ideias e tal. Tem umas imagens bem bonitas lá. Esse aqui é bem legal, Upflix. Esse aqui é legal pra você ficar por dentro das novidades do Netflix. Então, tipo assim, eles adicionaram um filme, você vai conseguir ver aqui quais os filmes que eles colocaram, ó. Hoje, dia 30, eles já colocaram todos esses filmes aqui lá no Netflix. Então, é bem interessante pra quem gosta muito de ver filme e tal. Dá uma olhadinha nesse aplicativo. Esse daqui eu já falei pra vocês uma vez. É o Episódio Time, que é onde eu gerencio as minhas séries, gente. Um dos meus aplicativos favoritos. Então, aqui tem várias séries que eu acompanho. E sempre que eu vou, que eu assisto um episódio, eu dou um xizinho aqui e ele contabiliza a série que eu assisti, sabe? Então, eu sempre sei em qual capítulo que eu tô. E eu criei uma pastinha pro blog, tá? Então, tem o Mickey, esse aplicativo que você pode acompanhar várias blogueiras. Quem quiser me acompanhar, me segue lá, gente. Jessica Make, tá? Tem o AdSense, tem o Blogger, quando eu quero editar algum post, alguma coisa, liberar post. Analytics, pra dar uma olhadinha nas visualizações e tal. E o Social Blade, que é um site bem famoso pra você olhar as visualizações, tanto as suas como de outros youtubers e tal. Então, eu sempre dou uma pesquisada nele. Aqui tem o Vídeos, que é do próprio celular, tem o aplicativo da GoPro, pra você ver as fotos da GoPro, né, e tal. Tenho o Drive, que é como se fosse um HD virtual do Google. Então, quando eu quero colocar alguma foto no HD virtual, eu coloco no Drive e eu posso acessar essa foto através desse aplicativo. O 99 Taxi só serve em cidades maiores, né, gente? Aqui na minha cidade não serve, mas quando eu vou pra Curitiba e tal, eu sempre acesso esse aplicativo pra chamar táxi. E ele é muito bom. Você vê a foto do taxista, você vê a placa do carro, então é bem seguro. Tô tentando ser uma pessoa mais saudável, né, gente? Não que eu esteja super saudável, mas eu tô tentando. E esse aplicativo, o Word, que eu não sei falar. E esse aplicativo, ó, esse aqui é o nome dele, eu não sei falar o nome disso, gente. Aqui você pode fazer o treino de 5 minutos, que apesar de ser 5 minutos, gente, cansa demais, é um treino muito legal. E lógico, você pode fazer várias vezes, né, por exemplo, se eu quero fazer 15 minutos, você aperta aqui por 3 vezes, então você faz o treino normal. Ele dá o treino e ensina como fazer o exercício, é muito legal. Ou você também pode criar o seu próprio treino. Tem algumas ideias, você pode fazer yoga, alongamento, cardio, força, mas você pode criar, personalizar e tal. É um aplicativo muito legal e esse treino de 5 minutos é potente, gente. É... Todo Movies, também já fiz um vídeo só falando sobre ele, é um aplicativo pra gerenciar filmes. Então, aqui de cara ele já vai dar alguns filmes e lançamentos e tal, tá separado por categoria. E aqui embaixo a gente pode criar as listas, eu tenho duas listas, as listas de filme que eu já vi e a lista de filme que eu quero assistir, tá? Então, é só pra você gerenciar essas coisas. Eu tenho essa mania de lista, tá? Às vezes eu vejo um trailer, acho tão legal, venho aqui e marco o filme pra depois assistir. Aqui também tem o Spotify, que é pra você ouvir música, fazer listas de música e tal. Eu gosto de acessar esse daqui pra ver a lista de música do Hugo Gloss. Eu adoro o Hugo Gloss e ele tem a lista de música aqui. É... iFood, que é pra você pedir comida, também só serve em cidades maiores. O aplicativo da Azul eu adoro, porque eu faço parte do programa Tudo Azul, né? Programa de pontos, então aqui a gente vai vendo e tal, pode comprar passagem. É pra comprar passagem, né? Esse amigos é pra você ver onde tá os seus amigos, mas eu não uso. E o buscar, que é pra você, se por acaso você perdeu o iPhone ou um amigo seu perdeu o iPhone, você entra aqui, coloca o login da pessoa e ele vai buscar onde tá o seu iPhone. Terceira página, eu tenho os jogos. Então aqui eu tenho o Flow Free. Esse joguinho é bem legal pra você ligar os pontos, tipo cor com cor, sabe? Agora aqui tá facinho, mas daí depois vai ficando super difícil, você tem que usar muito a cabeça. Tem o 2048, que eu também já mostrei pra vocês. Você vai juntando os quadradinhos e somando. E a meta do jogo é você formar um quadradinho único de 2048, no valor de 2048. Tem esse daqui, que é o 94%. Também é um joguinho bem legal, pra você também usar a cabeça. Ele vai dar aqui, ó, três temas. Esse tema aqui são frutas com sementes ou caroços. Então você vai escrever aqui quais frutas que tem semente ou caroço e você vai ter que ir acertando. Então eu coloquei aqui, abacate. Aí, apareceu. Então você tem que acertar o que 94% das pessoas falaram, né? Como se fosse uma pesquisa. Então, ó, 29% respondeu isso. Então você vai decifrando as coisas que as pessoas responderam. Parece bobo também, mas é passatempo, né, gente? Candy Crush, que eu acho que vocês sabem. Nem vou abrir, que vocês devem conhecer, né? Pra ficar aí brincando com os docinhos. Eu sei a música. É como se fosse aquele programa do Silvio Santos, qual é a música, gente? Ele vai tocar uma musiquinha e você vai ter que descobrir que música que é. Então eu gosto bastante desse também. Eu sempre quis dizer qual é a música. Tem esse aqui, 1010, que eu também adoro. Esse daqui, o 1010, é bem legal. Ele vai te dar peças aqui embaixo e você tem que ir encaixando, né? Até você formar vários pontos. Então, não é assim uma competição. É mais pra você tentar bater sempre o seu recorde. Esse daqui, Bubble Shooter, ele vai te dar uma bolinha aqui embaixo. E você tem que ir jogando em bolinhas da mesma cor pra ele estourar. E essa tela vai descendo. Então você não pode deixar chegar aqui embaixo, que daí você perde. Esse daqui, o Pop The Lock, ele é um pouco irritante, tá? Você vai ter que... Opa, eu tô vendo o contrário, tá difícil. Você tem que ir batendo na bolinha, ó. Pra ele liberar o cadeado. Então, assim, a pessoa tá meio descoordenada, né? E eu tenho o Buraco, que é um jogo de baralho clássico que vocês devem conhecer. E a última página de aplicativos é essa aqui. É de fotos, gente. Minha página favorita. Então eu tenho o Layout. Esse aplicativo é do Instagram mesmo, tá? Tem aqui algumas boquinhas minhas, ó. Você seleciona e forma montagens. Daí você pode ir colocando como você quiser. Tem o A Beautiful Mask, que eu também já mostrei pra vocês, eu acho. Que é pra deixar a fotinho bonitinha, colocar a moldura. Eu tô com umas fotos bem feias a minha aqui. Então é pra você colocar a moldura. Fazer... Olha, eu zoei, né? Colocar essa moldura aqui. Enfim, você deixa a foto bonitinha. Você pode escrever na foto. Pode colocar uns bichinhos, uns desenhinhos, olha. Né? Você pode deixar assim. Enfim, tem bastante coisinha legal. O InstaSize, que é o meu aplicativo favorito pra foto. Onde eu faço minhas montagens. Eu escrevo minha logo aqui no meio, né? Então eu adoro. O InstaSize. Fotostúdio, gente. Esse aqui, Fotostúdio, gente. Tem vários filtros, essas coisas. Mas tem um efeito bem legal. Que você pode deixar uma foto preta e branco. E só colocar cor onde você quer. Por exemplo, aqui eu coloquei cor só no batom. Aqui tem o Repost, que é pra você repostar a foto de alguém. Ou um vídeo de alguém do Instagram, tá? O Photo Wonder, que eu também já mostrei pra vocês. Ele faz várias coisas. Você pode deixar a sua pele, assim, maravilhosa. Quando você tá com aquela espinha. Olha essa minha cara, que bonita. Daí ele tem aqui o Beauty. Aí você tem aqui algumas opções de deixar o seu rostinho mais lisinho. Tirar a espinha. Tem efeitos. Tem decoração. Você pode deixar... Colocar alguns stickers, ó. Lacinho. Enfim, tem várias coisas nesse aplicativo. É bem legal. Esse daqui, o Play Memory, é um aplicativo da minha câmera. Que é a Sony Nex 5T. Então, às vezes eu tiro foto com a câmera. E ela, através desse aplicativo, eu acesso as fotos. Tem o Split Lens, que também é pra fazer montagens, assim, ó. Né? Ó, dá pra fazer vários tipos de montagem. O InstaTrack. Esse daqui, dá pra você ver quantas pessoas te seguem no Instagram. Quem tem mais de 10 mil, acho que dá pra... Ó, acho que daí aqui aparece o número inteiro, sabe? E aqui dá pra ver quem te bloqueou, quem te deixou de te seguir. Enfim, tem várias coisas. Tem o PicPlay Post, esse daqui, que é bem legal. Você também pode fazer montagens. Mas, além de você adicionar fotos, você pode adicionar foto e vídeo. Então, por exemplo, assim. Então, assim, eu quero uma foto de dois batons, mas aqui eu quero um videozinho. Então, dá pra você fazer isso. O aplicativo PicPlay Post. Tem o Facetune, que é babado, né, gente? Quando, por exemplo, tô com uma espinha também, eu quero dar uma suavizada. Ou você quer deixar o fundinho embaçadinho, sabe, das fotos? Ele faz aqui, daí você pode dar uma... Uma alisada na sua pele. Enfim, tem várias coisas que dá pra fazer nele também. É legal. Eu não uso muito, muito, muito. Só quando eu realmente tô com espinha, daí eu venho e tiro, gente. Porque daí postar coisa com muita espinha não dá, né? Então, esse aqui dá pra desfocar o fundo. Esse aqui, Insta Emoji. É pra você colocar os emojis. Emojis, emotion, sei lá como fala. Nas fotos. Então, eu quero colocar algumas carinhas. Esse aplicativo faz. iMovie, pra você editar vídeos. Esse aqui, Photo Mirror, é pra você deixar a foto espelhada. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, eu coloquei aqui uma foto, ó. E fica um pouco esquisito, né? Aí tem várias posições que vocês podem fazer, ó. Pra deixar espelhado, assim, sabe? É legal também, às vezes, pra dar uma mudada, né? Esse aqui, Moldiv, é bem legal. Eu tô gostando bastante de fazer montagem nele. Então, ó. Ele tem um pouquinho mais de opção do que o InstaSize, por exemplo. Assim, deixar a montagenzinha um pouco mais diferente e tal. Então, eu coloquei aqui três fotos. Você pode girar a foto. Então, deixar de outro ângulo, olha. Então, ele tem um pouquinho mais de coisinhas pra fazer do que o InstaSize. Mas eu ainda amo o InstaSize, tá? E esse estúdio aqui é pra você deixar sua foto com recadinhos. Deixa eu pegar aqui um exemplo. O exemplo é essa foto aqui de pôr do sol. E a pessoa escreveu, assim, Travel is Life, tá? Então, é pra deixar essas fotos, assim, super chiques, né? Com esses recados bonitos. Esse aplicativo faz isso. Então, tem vários modelos aqui que o pessoal fez. Eu ainda não usei muito, tá? Eu só baixei e olhei essa primeira página, mas eu não usei. Mas dá pra escrever umas frases bem legais. Então, gente, é isso que tem no meu iPhone. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me segue lá nas redes sociais todas. Eu sou Jessica Make MS, tá? E assim, eu gostei muito desse iPhone. Eu achei que a câmera melhorou, né? Melhorou bem. E eu achei que a bateria dele é sensacional, assim. Dura muito. Dura o dia inteiro. Você usando sempre, assim, sabe? Eu fui pra São Paulo na feira Beauty Fair. E a minha bateria durou a feira inteira. Tirando foto e tudo e tal. Mesmo assim, ela durou. Então, eu achei a bateria bem melhor do que o iPhone que eu tinha antes. A câmera melhor. Mas de restante, assim, não mudou quase nada. Assim, só o tamanho, obviamente, né? E na hora de desligar, você aperta aqui do lado. Em vez de apertar aqui em cima. Mas é a única diferença, assim. E eu tenho aqui a fotinha dos meus dois nenês. O Ted e o Mano. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!